Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para falar a respeito da nossa estratégia de curto e médio prazo do rastreador de tendências. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, lembrando que hoje nós vamos fazer aquele exercício que eu gosto demais e é comentar a respeito das ações que nós vimos na última semana para ver como é que foi o andamento, se alguma coisa deu compra pela estratégia, se não deu. A intenção aqui é sempre mostrar como essa estratégia funciona na prática. Lembrando que antes de falar sobre a estratégia em si do rastreador, nós vamos dar uma olhadinha aqui no Ibovespa até para entender como é que está a dinâmica do mercado. O Ibovespa teve mais uma semana de baixa, até o título do outro vídeo acabou a alta do Ibovespa perguntando isso. Nós tivemos mais uma semana de queda 0,78% dessa vez, mesmo com o exterior subindo bem, o SP em dólar subiu 1,8, subiu 1,6 em reais, mesmo com a queda do dólar, e o Ibovespa não conseguiu seguir o mercado externo. Apesar disso, pessoal, a gente segue numa tendência clara de alta, de média e de curto prazo, é normal subir um pouco, cair um pouco, numa tendência de alta, esse tipo de movimento que a gente fala que é um N, subir e depois descansar e subir é positivo, e pode ser que o Ibovespa esteja fazendo isso nesses patamares aqui dos 129 mil, dos 130, 131 mil pontos, que é agora uma zona de suporte. Era a máxima histórica do Ibovespa, a partir do momento que ele rompe esse patamar de preço, que é um patamar de preços importante, ele começa a vir um suporte. Ou seja, não tem como graficamente a gente falar em baixa, falar em queda do Ibovespa, com ele acima de 130 mil pontos. E eu lembro sempre, pessoal, o gráfico não serve para adivinhar nada, se vai subir ou não é outra história, se a operação vai dar certo ou não, mas o gráfico vai nos apontar o que mais importa aqui, que é o momento de compra e o momento de venda. Lembrando que a estratégia do rastreador, ela une fundamentos com análise técnica, mas o que vai definir o ponto de entrada e de saída é o gráfico. E as operações costumam durar de semanas a meses, pode durar até mais. E é uma estratégia que vem performando muito bem, até hoje ela não fechou nenhum ano negativo. Lá no nosso site vocês têm acesso ao cupom de desconto, que vai estar aqui na descrição, inclusive para o Full Trader, que tem as estratégias do rastreador, as assinaturas. E aqui em resultados tem as nossas estratégias de longo prazo e tem as estratégias de médio e curto prazo, long short, swing trade e o rastreador. É um dos nossos carros-chefe. Eu costumo falar sempre que vai ter anos que vão ser bons, anos que não vão ser tão bons, mas historicamente a gente tem um desempenho bem acima do Ibovespa, 2.300%, contra 104% do Ibovespa desde 2000. E 17%, apesar da gente falar aqui das operações de uma forma individual, funciona como uma carteira. O investidor vai pegar o valor dele e dividir por 8, à medida que a gente for passando as operações, a gente vai entrando. E lembrando, mais importante ainda, pessoal, que aqui tudo é feito em conta real, inclusive tem as operações que eu faço com o meu dinheiro, dinheiro da família, tudo auditado, tudo 100% transparente, como a gente sempre costuma fazer com todos os clientes. E como eu falei, vamos ver hoje os gráficos semanais das ações aqui que nós vimos na última semana. Começando com a Alpargatas, pessoal, a Alpa 4 que caiu bastante. A empresa, aparentemente, em termos de resultado, não tem muito mais para onde piorar, principalmente a questão da inflação prejudicou demais os resultados de Alpa. e ela fez aquele rompimento daquele canal de baixa. E mesmo quem nunca viu um gráfico consegue ver que a ação vinha aqui tentando romper esse canal e não conseguia, até que conseguiu em meados de novembro, dezembro de 2023. Ou seja, está interessante para a compra nesses patamares. Eu não estou falando em recomendação, estou dizendo que pela estratégia está interessante para a compra. E seria o stop da operação só abaixo do 7,11, que é o fundo, para cima pode andar muito, né, pessoal? Qualquer estilingadinha aqui vai a R$3,14, sobe R$50,60, R$70,00, R$100%. B3, a gente vinha comentando aqui que ela começa a funilar. Ela tem uma linha de tendência de alta aqui em cima e uma linha de tendência de baixo aqui em cima. Faz uma figura tipo um triângulo, né? Ela vai funilando e em algum momento ela tem que definir para que lado ela vai. E no rompimento para cima desse triângulo pode ser uma boa compra. Por enquanto isso não aconteceu, tá? Então segue o mesmo cenário da última semana e a gente vê aqui como esse ponto gráfico é importante, né? O preço tenta bater ali, já tentou outras vezes e não consegue bater. Já tentou aqui também e não consegue romper. Por isso que se rompe aqui a tendência a dar uma estilingada para cima também, mas ainda não aconteceu. Segue-se de olho aqui na estratégia pelo rastreador, né? E a vantagem é essa. Quando a gente encontra esse tipo de figura é esperar, né? A mesma coisa um canal de alto e um canal de baixa. Temos aqui, Graziotinho, eu até comentei que não é um ativo de muita liquidez, mas dá para operar pela estratégia do rastreador, já que aqui a gente não está falando de swing trade, não. Uma estratégia muito curta, né? E a mesma coisa, ele está quase rompendo aqui essa linha de tendência de baixa, só que ao invés de ter, está afunilando assim, ele está afunilando assim, né? Tem essa linha de tendência de baixa e tem um suporte forte aqui na casa dos 23. É uma boa compra rompendo aqui para cima. Por enquanto a gente segue de olho, não aconteceu o rompimento. Nós tivemos aqui a Dexco, né? Que eu comentei também, que pode divulgar melhores resultados até em função da retomada do setor de construção. A gente entende que foi exagerada a queda das ações. Ela estava em 2021 aí, na casa dos 18 reais, agora foi para a casa dos 18. Lembrando que aqui tem marcas como Deca, Hidra, Duraflor, todo mundo conhece essas marcas. E ela fez o rompimento aqui do canal de baixa. A compra seria aqui e ela não voltou a operar dentro do canal de baixa, né? Ela respeitou e voltou a subir. E eu falei que na semana passada seria uma boa compra sim, né? E nessa última semana acabou subindo um pouco aqui a Dexco. Subiu aqui, deixou até ver. 4%, 4,45. Ainda assim, segue num bom patamar ali para a compra, levando em consideração a estratégia aqui do rastreador. Lembrando que a gente explica tudo, né, pessoal? Quando vender, quando comprar, como separar o dinheiro. E com 10 minutos por dia o investidor consegue acompanhar. Tendo 5 minutos de manhã, ali perto das 11 horas, 5 às 16 horas, para olhar o Telegram, o nosso aplicativo. Tranquilo aí para seguir a estratégia. Temos aqui Guararapes Riachuelo, né? Eu já comentei dos efeitos positivos que a gente deve ter até em função dessa restrição de taxa de ação para as empresas estrangeiras de e-commerce, como a Shine, por exemplo. Isso vai, de uma maneira positiva, impactar nos resultados. Eu não estou aqui para dizer se é certo ou não taxação, isso é outra história. Mas é positivo para as empresas brasileiras, isso não tem como negar. E ela ainda não rompeu essa linha de tendência de baixa. Foi uma ação que caiu bastante também. Ou seja, a gente continua guardando. No caso ali da Guararapes, ela também subiu, mas não foi o suficiente para romper essa linha. Ela teve uma alta menor do que a Dexco, que a gente viu. Apesar da baixa do Ibovespa, ela subiu quase 4%. Mas tem que ter o rompimento aqui, que por enquanto não aconteceu. A Klabin, que subiu nessa última semana, 1,54%, mas também não está ruim para a compra, apesar dessa lateralidade de curto prazo, porque ela está operando fora desse triângulo aqui, dessa linha de tendência de baixo, com um belo suporte na casa dos 17%. Ou seja, continua bem interessante aqui graficamente. Lembrando que qualquer dúvida que o investidor tem da estratégia, ele pode nos perguntar. Os stops médios costumam ser na casa de 8% e a média dos melhores ganhos em torno de 60% e com uma taxa de acerto de 70%. Ou seja, vão ter boas operações e vão ter operações que não vão funcionar tão bem assim. E temos aqui a 3R, divulgou uma bela prévia operacional. O polo de Papaterra veio bem. E tem a questão do polo de Potiguar, que deve nos próximos trimestres trazer uma geração de caixa boa para a empresa. Praticamente a companhia triplicou a receita e a produção, desculpa, em 2023. A expectativa é que a empresa continue recuperando. Entendemos que foi um movimento exagerado em termos de fundamento, em termos gráficos. A gente já comentou algumas vezes aqui desse suporte na casa dos 26, 27 reais e já bateu várias vezes. Eu comentei na semana passada que, mesmo estando operando um pouquinho abaixo ali da linha, a gente não pode esquecer que é uma zona de suporte. A gente não pode ser preciosista aqui. E que se o preço voltasse acima dos 27, seria interessante para a compra, que foi o que aconteceu. A ação subiu bem na última semana. Teve uma alta aí de... Deixa eu pegar aqui a alta da última semana. Uma alta de quase 10%. E continua interessante. A gente tem que levar em conta que o stop seria só abaixo aqui desses patamares de 25, 50, 26 reais e que o objetivo é pegar os 48. Ou seja, mesmo com essa alta aí, ou levando em conta a estratégia, ainda estaria num bom ponto de compra para a 3R. Tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês, pessoal, o site ali que eu comentei aqui na descrição, as informações. E, além disso, na nossa página de contato, tem ali o e-mail da Capitalizo, assim como aqui na descrição do vídeo. E o nosso WhatsApp, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!